Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Marina. Ah, que ótimo! Que honra! Uma honra muito grande para todos nós. Eu preciso comentar que a Marina é uma pessoa que faz parte do projeto da SolRet. Por quê? Porque eu a conheci Marina em 2018. E primeiro, através do curso online que ela dispõe, né? Os dentistas podem depois acessar informações mais sobre as diversas formas que ela tem de divulgação. Mas o que mais me encantou foi quando eu justamente fui para o primeiro encontro presencial que Marina promoveu em outubro. Mais ou menos, acho que na época do dia do dentista, né, Marina? Não sei se eu estou... Foi no dia do dentista, em 6 de outubro. E aí, o que aconteceu? Nesse evento, além desse encontro presencial, Marina iniciou a primeira turma de mentoria. E eu, até mesmo, sem nem falar com o Iluska, falei assim, vou me inscrever nessa mentoria. E, realmente, o processo de mentoria que eu e o Iluska fizemos com a Marina, no projeto Insiders, né? Foi um projeto que, realmente, transformou a nossa visão da odontologia, transformou a nossa forma de encarar o projeto SolRet. E, só para que vocês tenham ideia, em um determinado dia que nós estávamos conversando com a Marina, numa reunião online da mentoria, uma simples pergunta que a Marina nos fez pagou toda a mentoria. Por quê? Porque, a partir desse questionamento, nós tivemos, realmente, um direcionamento totalmente diferente daquilo que nós havíamos pensado em fazer. E isso, realmente, nos deu mais rapidez na realização do projeto e uma redução dos nossos custos de uma forma muito grande. E, aqui, também, quero aproveitar, já nesse momento, para mandar um grande abraço para o nosso amigo Juliano, que também faz parte, junto com a Marina, dessa mentoria fantástica. Além desse encontro que nós tivemos presencial e da própria mentoria, nós fizemos duas visitas, uma na clínica da própria Marina Lara, que também nos inspirou, como também fomos até a cidade do Juliano para fazer a visita da clínica dele. Mas, a Marina também está aqui por outros aspectos. A Marina, primeiro, é mãe de Manuela. Ah, muito obrigada. É mãe da Manuela. Marina é formada pela USP de Bauru, tem mestrado em ortopedia, em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, pela PUC de Rio Grande do Sul. E, também, ela é graduada, ela tem uma pós-graduação, não me lembro de zema, em administração. E, com isso, ela começou a migrar por outras áreas que não sejam somente da odontologia. Daí, Marina começou a idealizar um programa que eu falei ainda há pouco, que é o programa PowerDoc, que é o programa de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, que nós adequamos aqui na nossa clínica e fizemos a implementação de várias ferramentas do NERC e fez com que nós chegássemos até aqui. Além do mais, a Marina está, como sempre, multifacetas, né? Ela, Marina, também, ela é a idealizadora, ela é criadora de um software odontológico chamado Iva. E, acho que agora vamos deixar um pouquinho ela falar para ela comentar um pouco sobre o início da carreira profissional, que ela fale um pouquinho dessa sua trajetória até o momento em que ela começou a incorporar a Invisalign. Marina, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Legal, muito obrigada, Cláudia. É muito emocionante, é uma honra estar com vocês aqui. Eu tenho muito carinho por você, pela Ilusca, pela sua família, tanto como profissionais maravilhosos que vocês são, mas como pessoas também, né? A gente sempre comenta aqui, entre a nossa equipe do Power Doctor, como vocês são seres humanos incríveis, assim, com os pacientes, tecnicamente, e humanamente também, né? Pessoas de um coração enorme, de uma garra, que buscam o melhor em todos os momentos, em todos os segundos, assim, né? Entregar o melhor, fazer o melhor. E o mundo precisa de mais pessoas como vocês, viu? Muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Marina. E, bom, a gente, eu fico feliz, né? Muito feliz. Fiquei curiosa para saber qual foi a pergunta que eu fiz, que você falou que mudou tudo, porque você não falou a pergunta, eu acho que o pessoal aí deve estar curioso para saber que pergunta foi essa, né? Marina, eu não vou explicitar realmente a pergunta, porque faz parte um pouquinho do segredo do negócio. Ah, bom, entendi. Tá certo, mas, assim, nós estávamos numa decisão que tínhamos que... Ah, sim, 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 sim. Tinha uma divulgação. Plano de negócios, claro, claro, claro. Exatamente, nós tínhamos uma divulgação, e a partir daí, não, mas por que vocês não vão por aqui? Por que vocês não fazem dessa forma, né? Então, a partir daí, realmente, isso mudou muito, né? Fantástico. Marina, Machado de Assis nos diz que abençoados são os que possuem amigos, né? Os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. E, realmente, é baseado nesse ensinamento de Machado de Assis que nós te convidamos para participar dessa nossa reunião, né? Desse nosso primeiro Surrep Hour, né? E aqui nós temos já alguns questionamentos que foram encaminhados por vários pacientes, né? Algumas são repetidas, então a gente realmente procurou triar aquelas que foram mais frequentes, né? E queria que tu me dissesse, né? Quando você conheceu o Invisalign, que impactos foram gerados na tua vida profissional a partir desse momento que você começou a incorporar essa fantástica tecnologia, né? Na tua forma de atender teus pacientes de ortodontia. Ah, fantástico. Cláudio, o Invisalign, ele é realmente a forma de corrigir a posição dos dentes mais previsível e menos invasiva que existe, né? Eu, como ortodontista há 20 anos, eu fiz 15 anos de ortodontia corretiva com brackets, né? A gente teve aí mais de 5 mil casos tratados. E quando eu iniciei o conhecimento da tecnologia com Invisalign em 2011 e hoje, agora, nos últimos 5 anos, a gente trabalha exclusivamente, né? Com alinhadores Invisalign. Eu pude visualizar, né? Os resultados incríveis que essa tecnologia traz. Porém, Cláudio, é super importante, né? A gente saber e sempre ressaltar que a tecnologia traz um resultado maravilhoso, mas é fundamental que o profissional, por trás dessa tecnologia, saiba dominar a ferramenta e saiba fazer os planejamentos e fazer a movimentação dentária acontecer. Por quê? O Invisalign, ele é apenas como se fosse um bisturi, né? Se não tem um bom cirurgião segurando na frente, ele efetivamente pode não trazer resultado da mesma forma que o aparelho fixo. A única coisa é que as ativações que eram antes feitas manualmente nos brackets, agora elas são feitas digitalmente no software. Mas isso faz com que o ortodontista tenha que ter um domínio muito maior ainda do balé dos dentes, das etapas que a gente chama de estagiamento, né? Que são as movimentações que ocorrem em cada fase. E esse planejamento, ele tem que ser todo feito previamente, antes de começar o tratamento. Então, não é como na ortodontia corretiva, que a gente ia ajustando o brate, ia vendo como o dente se comportava, ia sempre vendo, ah, então agora ele vai pra cá. E agora, não, você, antes de começar, você faz todo o projeto. Então, o Ivisalign, ele não pode ser utilizado sem todo esse carinho, né? Sem ter um profissional com muito carinho, muita atenção por trás e muito domínio, né? E muita dedicação. Marina, você comentou ainda há pouco que tratou mais de 5 mil casos, né? Com tratamentos convencionais, ou seja, aparelhos fixos, né? E a LINE tem um selo, né? Onde ela classifica, digamos assim, os profissionais pelo número de cargos. Nós temos conhecimento que você é uma das poucas profissionais que está no topo do ranking, né? Explica pra nós como é que funciona o... Isso, exatamente. Conforme você vai tendo a evolução no número de cargos, depois é Platinum, enfim. E o selo mais alto de todos é o Platinum Elite, né? Então, eu tenho aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Eu tenho aqui o selo... O meu selo hoje é o Emerald, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas premiações, ó. Então, aqui a gente tem... Todos os troféus, né? Que a gente recebeu nesse período. Tem aqui o do Emerald, né? E agora a gente tem... Deixa eu colocar aqui, ó. O Top Doctor Emerald, né? E hoje, hoje, exatamente hoje, é um dia muito especial. Eu já vou falar por quê. Mas esse aqui a gente recebeu no ano passado, porque eu fui uma das cinco dentistas com o maior número de casos do ano de 2019, né? Que é o Grand Top Doctor. E hoje, Cláudio, está sendo um dia muito especial aqui, porque hoje nós comemoramos 500 casos tratados com Invisalign. Hoje é justamente hoje. Que boa coincidência, né? Parabéns, Marina. Parabéns. Obrigada. E aí, essa semana, a gente vai fazer uma festa muito legal de 500 casos. e foi o primeiro doutor, né? Eu estou sendo a primeira doutora com 500 casos de toda a região sul, considerando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Marina, e baseado, você é uma pessoa extremamente estudiosa, como eu já falei no início, né? Nós sabemos que existem outros alinhadores. O que te fez optar por trabalhar exclusivamente com Invisalign? Ah, com certeza, a Align é a empresa que está mais estruturada, né, Cláudio? Em termos de qualidade do plástico, primeira coisa, né? Então, a gente sabe que esse plástico aqui, que foi inventado por uma engenheira coreana, que eu tive a honra, inclusive, de conhecer pessoalmente, a gente sabe que esse plástico, ele é um plástico que chama Smart Track, ele é tipo a fórmula da Coca-Cola, poucas pessoas sabem como ele é fabricado, mas o fato é que o plástico, ele é elástico e quando ele engata nos dentes, ele vai entregando a força de uma maneira contínua e gradativa para os dentes, reproduzindo da mesma forma que funcionavam os brackets, até um pouco melhor, porque ele não tem os picos de força como a gente tinha quando a gente utilizava a bracket. E outra questão é o software, né? Então, o software do CleanCheck, né, nenhum outro fabricante tem. Então, isso faz com que a gente consiga ter um controle, né, da posição dos dentes, usa taxa, né? Então, a Line investiu um bilhão de dólares já no desenvolvimento desses softwares e desses materiais. A logística de entrega, o acabamento. E tem uma questão agora que é importante, tá? Para todos os pacientes ficarem atentos. Os alinhadores que têm um recorte, então, por exemplo, aqui, ó, eu estou com uma boca com um alinhador, tá? Quando o recorte, o recorte do alinhador não tem o contorno da gengiva, tá? Ele tem, ele é um recorte reto, ele vai inflamar a gengiva, ele vai criar uma inflamação nessa papila, e ele não consegue ter uma individualização da movimentação dos dentes, porque aquele plástico reto em cima, ele serve como um cinturão que amarra a movimentação, né? Então, tem muitas características técnicas, né? Que tornam esse produto aqui, sem dúvida, o líder no mercado. Desde que dirigido por um profissional que domine a ferramenta. Sem dúvida. Quantas patentes a Line tem sobre os Alignes? Você sabe me dizer? Ah, não sei. Mais muitas, muitas. Muitas, né? Mais de 400, com certeza, é. Marina, algumas vezes, nós recebemos alguns pacientes que já fizeram o tratamento ortodôntico com aparelho fixo convencional. E alguns deles, por alguns outros motivos, que não vem ao caso ser discutido agora, precisam fazer um retratamento ortodôntico, digamos assim. E nessa opção, a gente apresenta o Invisalign. E todos esses que aderem ao Invisalign acabam fazendo uma preparação com o aparelho fixo. Na tua experiência com esses 500 casos, eu sei que não foram todos os 500 de retratamento. Mas esses pacientes que se encaixam nesse exemplo que eu estou dando, que tiveram tratamento ortodôntico com aparelho fixo e agora estão usando Invisalign. O que eles comentam como sendo mais interessante, mais vantajoso nessa experiência nova? Ah, sem dúvida, a velocidade do resultado, tá? Então, quando a gente trabalha com a metodologia antiga, quando a gente trabalha aqui com os brackets metálicos, toda a movimentação é feita artesanalmente. Então, dobra o dente e vai para cá, depois dobra o fio e o dente vai para lá. E esse movimento artesanal prolonga o tempo de tratamento. Quando a gente está trabalhando com uma tecnologia de software, eu tenho já uma previsibilidade da movimentação dos dentes, né? Cada risquinho aqui embaixo significa já uma etapa do meu tratamento, que significa um par de alinhadores. Então, eu consigo ter um controle do que eu vou fazer muito mais exato. E aí, o resultado é que o tempo de tratamento é muito menor, né? Então, além do conforto, de ser transparente, de ser liso, né? De não machucar os dentes, do alinhador ter vários benefícios de conforto, eu considero o tempo de tratamento o maior de todos os benefícios. Marina, como eu te falei, nós recebemos diversas perguntas, né? Então, aqui, uma das que foi mais recorrente foi essa. Todos os pacientes, quando tem indicação de tratamento ortodôntico, podem usar a Invisalign? Ou existe alguma outra indicação para o uso da Invisalign? Ah, excelente pergunta. Existe muita confusão ainda, porque antigamente, sim, o Invisalign, assim como qualquer alinhador, era indicado apenas para os casos de baixa complexidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente trata qualquer caso com o Invisalign, independente do grau de complexidade, desde que bem planejado, bem executado, com controle adequado dessa mecânica. A ferramenta Invisalign não tem limitação. O que tem limitação é o conhecimento do profissional ao lidar com a ferramenta Invisalign. Então, muitas vezes, o profissional diz que não dá para tratar com Invisalign é porque ele não dominou ainda o tratamento de casos complexos com o Invisalign. Ele se sente inseguro. Mas até a galeria internacional de casos Invisalign, e eu tenho aqui vários para mostrar, mostra casos de altíssima complexidade. A gente tem casos até de cirurgia otognática, casos de extração de dentes, casos que iriam fazer cirurgia otognática e não precisaram fazer porque a gente tratou associado, o Invisalign associado a Propel, que é uma outra tecnologia muito interessante também. Legal. Marina, e como é que é feito o planejamento para iniciar o tratamento? Por exemplo, digamos que você recebe um paciente que está interessado em realizar o tratamento com Invisalign. Conte para todos nós aqui que estamos assistindo como é que é feito esse planejamento, o que é feito na primeira consulta e depois como é a sequência desse tratamento. Muito bom. Então, a gente faz, na primeira consulta, as fotografias. Então, por exemplo, vou mostrar aqui. Então, a gente faz, na primeira consulta, as fotografias, para a gente definir o grau de má oclusão, para a gente definir todas as questões que a gente tem que corrigir. A gente faz fotografias da face, a gente faz fotografias intra-orais, extra-orais, e principalmente a gente faz o escaneamento. O escaneamento com o escaneo da Etero, que eu sei que vocês têm aí também na seu rap, é maravilhoso, é uma ferramenta que revolucionou de maneira definitiva a odontologia para sempre, porque o escaneamento permite que a gente possa digitalmente ter uma previsão e uma correção da posição dos dentes toda no software antes mesmo de começar o tratamento. Eu faço o escaneamento, solicito as radiografias, e agendo a próxima consulta. Por quê, Cláudia? Porque eu pego as fotografias, o escaneamento, e as radiografias do paciente, reúno essas informações, e elaboro um projeto do sorriso dele, elaboro um plano do tratamento desse paciente. Feito isso, ele vem para a segunda consulta, que é a consulta na qual eu apresento o plano de tratamento dele e a simulação, né? Então, eu apresento uma simulação de como vai ficar o sorriso dele, né? Como essa aqui que vocês podem visualizar aqui, tá? Então, esse caso, né, a gente tem uma alteração importante aqui no incisivo lateral, né? Então, eu quero fazer toda a correção desse incisivo lateral, fazer todo o projeto. Então, isso aqui é o projeto do CleanCheck. E aí, eu apresento para o paciente todo o projeto do plano dele, e aí a gente inicia. Feito isso, 30 dias, às vezes até 20 dias, os alinhadores estão aqui para a gente começar. Certo. Marina, outra pergunta que foi muito recorrente é a seguinte. Quantos alinhadores eu vou precisar para o meu tratamento? Eu sei que isso é uma forma muito individualizada, né? Mas, o que você pode responder para essas pessoas que nos perguntaram isso? Ah, quando a gente faz o diagnóstico, né? A gente avalia. Então, existem tratamentos que precisam de 7 alinhadores, e eu já fiz tratamentos com 95 alinhadores, né? Então, isso, como tudo na vida, depende do grau de complexidade do caso, de quantos dentes estão fora das posições ideais, né? De quais as questões que nós temos que cuidar no sorriso de cada um. Mas, feito o escaneamento, na segunda consulta, certamente a gente já consegue ter uma previsão, né? E na segunda consulta, já apresentar esse projeto para o paciente. De quanto e quanto tempo é necessário que haja troca desse alinhador, Marina? Atualmente, Cláudio, os protocolos são as trocas de 15 em 15 ou de 10 em 10. Dependendo da complexidade e do quanto o paciente está usando, né? Adequadamente os alinhadores. Eu só quero fazer um outro comentário a respeito da importância da Marina na nossa clínica, né? A Marina não pôde vir na inauguração, mas fez parte de todo o projeto, sabe da nossa estrutura, o quanto nós estamos bem equipados, desde microscópio, ultrassom, aparelho gerador de ozônio. E aí Marina falou assim, e o Aitero? Quando é que vocês vão trocar? Aí ficamos em dúvida, não, não, acho que não é para agora e tal. Gente, só está faltando o Aitero para vocês. Aí realmente, tivemos uma conversa, né? E realmente optamos pela compra desse equipamento que realmente revoluciona, né? Indiscutivelmente, a vida não só dos dentistas, como também dos pacientes, né? Posso fazer aqui o relato de pacientes que tiveram um problema, né? De fratura do dente, já tinham sido escaneados, fica muito mais fácil você restaurar o sorriso do paciente, porque ele tem o formato de como era o dente dele anteriormente. Então, essa replicação, essa restauração fica muito mais facilitada. Então, mais uma vez, Marina sendo, digamos, decisiva, né? No avanço, né? Da nossa clínica sorrétrica. Marina, qual o tempo ideal que o paciente usar o Yves Align por dia? Outra pergunta também muito frequente. É, 22 horas, né, Cláudia? Isso é fundamental que se utilize 22 horas, tira pra alimentação e pra escovação. Até 20 horas, a gente pode ter essa flexibilidade, né? Entre 20 a 22 horas. Tá, outra coisa. E a colocação e retirada? Como é que funciona? Os pacientes têm dificuldade? Não, é muito simples. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É muito simples. Então, a gente tem aqui o nosso modelinho aqui, tá? Ó, tá aqui colocado e aqui instalado. Ele faz um clique pra tirar e um clique pra colocar. Totalmente imperceptível, né? Totalmente discreto. e é bem tranquilo. Tem toda uma... A gente dá uma série de orientações pra higienização, os cuidados, né? Tem o kitzinho também que é muito legal com as... a caixinha pro paciente guardar, né? Ó. Marina. Oi. Você comentou que hoje, a partir do momento que o profissional tem o conhecimento do Minha Técnica com o Invisalign, não existe contraindicação. Então, aproveitando já um questionamento aqui de um outro paciente, assim, ronca e apneia, pode ser tratado com o Invisalign? Excelente pergunta. Pode. Nós temos feito tratamentos em Invisalign e conseguido resultados muito interessantes pra ronca e apneia. Quando a gente utiliza elásticos de classe 2 associados ao uso dos alinhadores, a gente consegue o avanço mandibular que justamente libera o espaço esse espaço aqui das vias respiratórias. Exatamente. Ah, ótimo. Que bom. Que bom. Marina, uma pergunta que eu vou fazer exatamente como nós recebemos, tá? Uma pessoa que tem um dente extraído pode usar o Invisalign? Claro que sim. Claro, a gente utiliza o Invisalign ou pra fechar esse espaço ou pra abrir o espaço pra instalação de implantes, né? Não há nenhum problema, não há nenhuma restrição. Inclusive, a gente usa o Invisalign até pra tracionar dentes que estão dentro do osso, pra fazer tratamentos de correção de mordida aberta, mordida cruzada, né? Todo tipo de tratamento pode ser feito. Mais uma pergunta exatamente como nós recebemos. Meus dentes são muito tortes. Eu acho que até você já comentou isso no início quando falou que todos os casos podem ser tratados. é possível fazer tratamento com Invisalign? Com certeza é possível fazer. Sem dúvida. Qualquer caso pode ser tratado. Eu vou abrir um caso aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês verem, né? Que a gente pode tratar pessoas que não tenham dentes ou que tenham dentes extraídos ou que tenham más posições dentárias, né? de grau elevado, né? Todos os casos porque hoje a gente tem uma tecnologia que são os attachments, né? Então, os attachments são essas pequenas saliências aqui. É difícil visualizar, mas pequenas saliências que vão aqui fixadas na frente dos dentes e eles fazem o mesmo papel que os brackets, né? Então, quando o alinhador encaixa no attachment, ele faz a movimentação e ele consegue fazer movimentação em casos complexos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? A gente tem um caso bem complexo, né? A gente tem a ausência desses dentes aqui. Os dentes superiores extruíram, né? Sempre quando a gente tem ausências dentárias a gente tem extrusões também, o que prejudica muito toda a face, o sorriso, o equilíbrio, né? Da mastigação. E aí, aqui, ó. A gente tem a linha do tempo da paciente e a movimentação que vai começar a ocorrer. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que vai ocorrer essa movimentação, ó. Tá vendo? A gente tá subindo os dentes que têm que ser intruídos, trazendo o incisivo lateral pro lugar, né? Fazendo toda a movimentação de correção da posição dos dentes, né? Independente da complexidade. Então, aqui também, ó. Olha como era o arco, como vai ficar o arco e como era o arco no início, ó. Fantástico. E todo o segredo, ele tá justamente nos estágios, né? Que são esses estágios aqui que a gente define, né? Os estágios, os tamanhos dos dentes, né? Então, tem uma série de fatores, né? De questões técnicas, de attachments, que são fundamentais pra gente conseguir o perfil da paciente, né? Enfim. Que são fundamentais pra gente conseguir alcançar os resultados que a gente precisa alcançar. Inclusive, o Invisalign hoje, Cláudia, só fazendo um acréscimo, tá? Ele é usado pra tratar retações gengivais, tá? Quando eu tenho um dente como esse aqui, que eu tenho uma raiz exposta, eu posso intruir esse dente e aí eu consigo melhorar e diminuir essa retação gengival, tá? Coisa que antes com o Brac e se eu não com o Invisalign, eu consigo abraçar esse dente, né? Eu tenho um dispositivo, ó, eu tenho um dispositivo que é o alinhador e ele abraça o dente todo e ele cobre essa superfície do dente, faz todo, abraça tridimensionalmente o dente. Então, eu consigo fazer esses movimentos aqui de intrusão e melhorar as retrações gengivais. Muito interessante. Marília, eu vou te deixar inteiramente à vontade, a gente já tem algumas perguntas, caso você queira compartilhar conosco alguns outros casos que você acha interessante. A gente sabe, sem dúvida, que, como você disse, a tecnologia está muito presente na questão do Invisalign, inclusive, utilizando recursos da inteligência artificial. Fica inteiramente à vontade para falar, mas, enquanto isso, quando você pensa em alguma coisa para nos mostrar, teve uma pergunta aqui que foi, essa foi a única, ainda bem que foi apenas uma nesse sentido. Eu sei que eu deveria fumar, mas ele botou assim, sou fumante, posso fumar com o aparelho? O cigarro vai alterar a cor do aparelho? É uma boa pergunta. Pode fumar com o aparelho, tá? É assim, tecnicamente, ele não poderia porque vai alterar um pouquinho a cor. Só que, como os aparelhos são trocados a cada 15 ou 10 dias, o que eu vejo os pacientes fazerem? É claro que, formalmente, eu tenho que dizer que o paciente não pode fumar com o aparelho, mas o que eu vejo na prática é que um dia antes de trocar o alinhador, o paciente acaba fumando com o alinhador, mas porque aquele alinhador vai ser trocado no dia seguinte. Então, ele fica um pouco amarelinho, o alinhador fica um pouco escurecido, mas ele vai ser trocado. Então, não tem muito problema. Não tem problema. Então, eu vou te passar uma pergunta, depois você já vê que eu vou te dar alguma coisa que pode ilustrar mais para essa paciente que nos encaminhou. meu filho tem 9 anos, mas ainda tem dente de leite. Ela precisa esperar trocar todos os dentes para colocar em Visalign? Não, existe em Visalign First, que é utilizado para dentição descido, que é a dentição de leite, e pode ser utilizado já a partir dos 6 anos de idade. Tá, você tem mais alguma outra coisa que possa nos ilustrar sobre esses casos com em Visalign Prost? No teu banco de idade ele está disponível? Sim, temos, temos, temos. O Invisalign First, ele pode ser usado a partir dos 6 anos, deixa eu abrir uns casos aqui de crianças, ele pode ser usado para tratar mordidas cruzadas, né, mordidas abertas, e funciona o que é uma graça, né, a gente tem um caso aqui mais desafiador, deixa eu verificar aqui do João, que inclusive a gente está fazendo tracionamento de um dente permanente que não está enrompendo, vamos verificar aqui as fotos do João, vamos ver. E é fantástico, porque a gente fica achando que as crianças não vão abrir, não vão abrir, não vão usar, né, e elas acabam usando e tendo uma super disciplina, né. Elas aderem muito bem ao tratamento, né? Aderem muito bem ao tratamento, sem dúvida. Um outro ponto legal do Invisalign é que a gente pode fazer dentes fantasia no Invisalign, tá? Então, por exemplo, um caso como esse aqui, quer ver? Ó, aqui a gente tem um caso e a gente tem uma agenesia, né, então esse paciente, ele não tem esse dente aqui. A gente pode, e nesse caso a gente fez isso, a gente pega o alinhador, né, que é o alinhador transparente, e aí eu mando fazer os dentes aqui nessa região e a gente cola resina dentro do casulo onde tem os dentes que o paciente não tem. Então, eu consigo disfarçar esteticamente a ausência de alguns dentes, né, justamente preenchendo esses casulos do alinhador, né, preenchendo esses casulos do alinhador com uma resina estética da cor dos dentes do paciente. Então, isso é muito joia. Muito interessante, muito interessante. Ainda mais para as crianças que não gostam de atravessar essa fase, embora todos nós tenhamos que passar por ela, mas ninguém gosta de ficar com essa ausência de dentes, né, então, isso é uma alternativa muito interessante para até melhorar o estímulo do paciente nesse período que ele está sendo vírus. Com certeza, com certeza. com certeza. Sem dúvida. Que alimentos ou bebidas, né, podem alterar a forma ou a cor dos alinhadores? Ah, seria o café, né, que o café é muito escuro, né, e o alimento muito quente, né, se você tomar uma coisa, sei lá, fervendo, o plástico pode dar alguma deformidade, né. A gente recomenda utilizar, tomar bebidas tipo água, água tônica, água com gás, né, que seriam mais adequadas para a gente consumir com alinhadores. Tudo bem. Marina, eu lembro que quando eu fiz tratamento ortodôntico há muitos anos, até era estudante de colégio, todas as vezes que mudavam lá os brackets, né, que aumentavam lá as ligas e tal, era uma dor insuportável. E com o Invisalign, o paciente troca, dói quando troca os alinhadores? Muito menos, quase nada, Cláudio, porque a dor, aquela dor insuportável com os brackets, ela tinha duas origens. Uma é a própria presença do brácter, né, que lesiona, machuca a mucosa. E a segunda eram os picos de dor pelas ativações muito intensas, né. Então, ativações muito intensas eram feitas manualmente e essas ativações intensas manualmente geravam danos, né, na estrutura do ligamento periodontal, que é a conexão do dente com o osso e isso que dava pico de dor. Então, se você vê os gráficos, né, de força em relação ao tempo, o Invisalign consegue ter uma força muito mais biológica, que é uma força contínua de aproximadamente 16 gramas por dente. Já os aparelhos convencionais, como eles eram ativados manualmente, muitas vezes tinham forças muito intensas que geravam processos inflamatórios e dores muito exagerados nos pacientes. No ligamento periodontal, perfeito. Em relação à prática de esporte, alguma conta indicação a você usar o Invisalign durante a prática esportiva? Eu te pergunto isso porque também por uma experiência própria na época que eu usei o tratamento que eu fiz no aparelho convencional, eu treinava judô, né, e como é um esporte de contato, como às vezes jogando bola, pegava uma bolada ou então ajudou algum outro esparrão, acabava machucando, principalmente a região próxima ao lado. O que você recomenda para os pacientes que usam o Invisalign ou que querem usar o Invisalign em relação à prática esportiva? Ah, não só, não tem problema nenhum como muitas vezes é recomendado, né? Claro, se você vai fazer um esporte de alto impacto, você pode usar o Invisalign e o protetor bucal. E para esportes de alto impacto, o aparelho convencional é contraindicado, né, porque os brackets podem gerar danos muito graves, né, com impactos de boxe ou qualquer outro esporte assim como luta. Agora, o Invisalign, ele pode ser usado em qualquer esporte e ainda por cima protege os dentes. A gente teve um caso de um paciente nosso que pedala, né, enfim, gosta de pedalar e tal, e ele caiu e bateu a boca e caiu de cara, assim, foi raspando a boca na grama. E ele mandou uma foto da boca dele com o alinhador, com a grama dentro do alinhador, né, ou seja, os dentes dele não fraturaram, ele não teve nada nos dentes, nem mobilidade. O alinhador salvou os dentes dele naquela queda. Se ele tivesse sem alinhador, certamente ele teria fraturado os dentes anteriores. Então, ele reduziu o impacto individual porque ele causa num casulo, né, ele distribui melhor aquele impacto daquela força. Acabou funcionando como um protetor do cal, né? Exatamente. Que legal. Marina, é verdade que o tratamento com o Invisalign é bem mais rápido? É verdade. É verdade. Isso realmente é verdade. E ele não muda a biologia dos dentes, né? Então, às vezes as pessoas falam, tá, mas o dente continua sendo o dente, né? A biologia do dente é igual. Sim. Mas o que torna o tratamento Invisalign mais rápido é o bom planejamento. Da mesma forma que se ele não for planejado adequadamente, ele pode se tornar mais longo do que o tratamento com os bráqueos, tá? Ele também não é o estado desejado alcançado, né? Exatamente, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que é o planejamento adequado. As pessoas acham, Cláudio, que o Invisalign vem pronto, que uma máquina lá, um robô faz e ele vem pronto. E isso é maior, é maior, é maior, é o maior equívoco que existe, tá? Muito pelo contrário. Hoje, o doutor tem um consumo muito grande de tempo, tá? Mas grande mesmo, assim, três, quatro horas, seis horas por paciente pra construir um planejamento digital que vá trazer o resultado que a gente busca. Por quê? o software, ele é muito bom pra gente manejar, mas ele não consegue planejar o que é melhor pra cada paciente. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui essa paciente aqui, nossa querida paciente, tá? Tem uma mordida aberta anterior aqui, tá? O Invisalign é maravilhoso pra tratar mordida aberta, por quê? Porque quando eu quero tratar mordida aberta, que é essa situação aqui, ó, onde os dentes não se encaixam na frente, eu tenho que justamente fazer a intrusão aqui desses dentes. eu tenho que fazer esses dentes subirem, tá? Pra que a gente faça o fechamento do chamado efeito tesoura, tá? Então, sempre que eu tenho uma mordida aberta, eu tenho que fazer o fechamento do efeito tesoura. Então, os ossos da nossa face são assim. Quando eu intruo os dentes posteriores, eu faço o fechamento da tesoura e aí eu fecho a mordida na frente, tá? E ela tem toda uma curva inadequada do sorriso, tem toda uma complexidade aqui. Mas o fato é que pra eu conseguir esses movimentos que eu quero, eu tenho que fazer o projeto detalhado. Então, veja aqui o que é esse projeto, ó. Esse é o meu planejamento. Logo nos primeiros alinhadores, abrir 0,2 milímetros na mesial e distal do 2,1 e empurraram a distal do 2,1 e a mesial do 2,2 pra vestibular, pra conseguir um alinhamento em vista oclusal. Pra depois da expansão, rotacionar 1,6, expandir o arco. O que que é isso, pessoal? Isso é a programação do estagiamento que vai fazer justamente esse balé, que é esse balé aqui, ó. Tá? Então, esse é o balé dos dentes. Tá? Sem essa programação aqui, ó, minuciosa e detalhada que a gente faz, que demora aí umas 4, 6 horas por paciente, a gente não consegue chegar no resultado ideal. É exatamente a mesma coisa que esse, porém, tudo é pensado com antecedência. E tudo é planejado no software com antecedência. E por que que é mais rápido? Respondendo a sua pergunta. Porque com esse aparelho aqui, era tudo feito manualmente e tinha intercorrência. Soltava bracte, soltava fio, o paciente não vinha na consulta, o dente passava da posição. Então, tinham intercorrências. Já com o sistema Invisalign, a gente tem o balé dos dentes totalmente planejado, já previsto, né? E o número de intercorrências é muito menor. Por isso, os tratamentos são muito mais rápidos. Marina, e é interessante também que nesse planejamento que você apresenta para o paciente, existe até a possibilidade de você discutir um pouco com ele se está mais ou menos da forma como ele gostaria, né? Claro que a condução do tratamento é toda do profissional, mas ele também pode participar nesse planejamento, é isso? Sem dúvida, em alguns aspectos, sim, né? As definições dos objetivos clínicos, funcionais, técnicos, são todas nossas. Mas a gente pode definir parâmetros de escolha estética, né? Por exemplo, a gente trabalha muito buscando os 10 mandamentos da estética do sorriso, que são guias, né? Que a gente utiliza para definir o que funciona e o que é estético. E eu deixo o paciente escolher, por exemplo, se ele quer que o incisivo lateral e central sejam nivelados ou tenham um leve degrau de desnivelamento, por exemplo. São pequenos detalhes estéticos que eu posso permitir, né? A flexibilidade para o meu paciente escolher, né? Por exemplo, vou mostrar isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu vou fazer o desenho incisal, eu posso escolher se eu quero que fique um milímetro ou meio milímetro ou fique nivelado. Embora o que seja esteticamente mais adequado seja a gente ter um leve desnivelamento para a gente conseguir uma curva do sorriso, né? Então, quando a gente tem essa curva plana, a gente não tem o mesmo parâmetro estético. Então, esses detalhes a gente consegue definir junto, né? E mostrar para o paciente o cuidado, né? Que a gente tem nesse planejamento. Marina, uma outra pergunta que, embora a gente não vá falar de valores, né? Mas também foi muito recorrente as pessoas perguntando se o tratamento com a Invisalign é mais caro do que os tratamentos ortodônticos convencionais. Olha, algumas vezes ele chega a ser mais barato do que os tratamentos ortodônticos convencionais. Por quê? Porque se você vai trabalhar com os brackets cobrando da maneira convencional, que é aquela forma que existe o investimento inicial e depois as mensalidades, e você pensa que um tratamento com um aparelho convencional pode chegar a 36 meses, quando você pega 36 mensalidades e multiplica pelo valor e soma o valor investido do aparelho, mais o teu tempo nas consultas, enfim, chega num valor X, que muitas vezes é o mesmo valor de um tratamento em Invisalign que vai ser realizado em 18 meses, né? Porém, muitas vezes em 18 meses com um tempo menor, né? Mas o investimento pode chegar a ser o mesmo, né? Só ele não vai ser tão diluído no tempo como é diluído no tempo um tratamento convencional. E muitas vezes o investimento pode ser até menor nesse sentido, né? Considerando o fator tempo ou ligeiramente maior. Mas os benefícios e não só benefícios de conforto, estética e tempo, mas principalmente de resultado, tá? Hoje, eu vejo que eu chego em resultados muito melhores do que eu chegava antes, justamente porque eu tenho uma ferramenta mais poderosa nas minhas mãos. Porém, o manejo dessa ferramenta é que vai definir o resultado e não a ferramenta em si. Perfeito, perfeito. Marina, nós temos ainda mais dez minutinhos, né? A gente tem um tempo limite pelas lives do Instagram que são de uma hora, né? Então, ainda temos dez minutinhos e temos três perguntas. Vamos fazer essas três perguntas e depois, cara, inteiramente à vontade para as considerações finais, se quiser falar alguma coisa sobre o método PowerDoc, sobre a sua vida profissional, sobre o IVA, fica inteiramente à vontade, tá bom? Uma pergunta que nós recebemos, e essa foi única também, se minha filha perdeu o aparelho, ela vai ter que começar o tratamento tudo lá do zero de novo? Você vai perder um dos alinhadores, no caso, né? Ah, sim. Não, não vai precisar começar do zero, de forma alguma. A gente reescaneia e pede alinhadores adicionais, não tem problema nenhum. Isso pode acontecer e, geralmente, já a gente tem uma solução que é bem fácil. Os alinhadores, hoje, chegam muito mais rápido. Tá. E no caso, por exemplo, em que ela não perdeu todos aqueles, que geralmente se entrega de seis, de seis mais ou menos, não é isso? Depende do caso. Tem caso que eu quero ver o paciente 15 dias depois, eu entrego um só, né? Eu faço a instalação de apenas um. Então, depende da fase do tratamento. Tá. Digamos que você entregue quatro alinhadores para o paciente e aí ela viajou e nesse segundo alinhador ela perdeu. Como é que funciona a sequência desse tratamento? Tem que reescanhar para pegar o segundo alinhador ou pode voltar a usar o primeiro ou pula para o terceiro? Como é que fica? Vai depender de como está a orientação dos dentes? É. Exatamente. A primeira questão é a gente receber o paciente aqui na clínica e provar o terceiro alinhador, né? Se o terceiro alinhador não tiver perda de tracking, o que é perda de tracking? É quando o alinhador não encaixa direito, né? Não está encaixando bem. Se esse terceiro alinhador não tiver com tracking muito bom, então a gente vai e reescaneia e pede novos. Se a gente, esse tracking tiver bom, né? Ele não está bem encaixado, a gente pula para o terceiro e segue. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui de um paciente, também essa foi única. Já coloquei alguns implantes. Ainda posso tratar com o Invisalign? Claro, sem dúvida. A gente trata muitos pacientes que têm implantes. É bem tranquilo, porque, inclusive, é melhor, né? A gente consegue imobilizar esse dente no software, né? A gente faz a imobilização do dente no software e aí, com isso, a gente movimenta todos os outros e esse não. Bem tranquilo. E a questão dos mini implantes para o Invisalign? tem alguma discussão? Usamos direto, usamos muito mini implantes com Invisalign. É uma forma de você ajudar, né? A trabalhar com casos de alta complexidade e é sensacional. Tá. Então, vamos para a última pergunta. Foi de um paciente que falou que tem uma vida profissional, embora agora talvez ele não esteja fazendo tanta viagem, né? mas que ele precisa viajar bastante em decorrência da profissão que ele exerce. Como é que fica o acompanhamento se eu for usar o... se eu for optar pelo tratamento com a Invisalign? Ah, essa parte é muito boa, Cláudia, porque a gente tem pacientes, né? Eu tenho uma paciente que mora em Dubai, eu tenho uma paciente que mora em Milão, eu tenho paciente que mora no Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? A gente está aqui em Porto Alegre. Então, é maravilhoso porque eu posso programar isso, o paciente vai viajar, eu já faço todas as ativações que eu preciso fazer hoje, e aí eu consigo entregar um número maior de alinhadores para o paciente não precisar vir com tanta frequência na clínica, né? Então, o planejamento do tempo também é fundamental. Tá. Marina, as perguntas que nós tínhamos aqui foram todas esgotadas, eu vou te deixar inteiramente à vontade, a gente já tem ainda cinco minutinhos para finalizar a nossa live, para que tu faça as tuas considerações finais, se quiser mostrar mais alguma outra coisa, eventualmente alguma dúvida que você recebe que não foi discutida aqui, fique inteiramente à vontade. Legal. Ah, eu quero agradecer, né, Cláudia, esse momento maravilhoso, né, em comemoração do dia do amigo, considero, né, você, a ilusca, a sua família, todos os insiders que tem muitos aqui nos assistindo, todos os Power Doctors, como grandes amigos, né, hoje nós somos uma família de dentistas, né, que busca estar trocando experiências para tratar os nossos pacientes com muita excelência, né, eu quero te dar os parabéns pelo seu rap, pelo sucesso de vocês aí em São Luís, pela dedicação e empenho que eu vejo que vocês têm em cuidar do sorriso dos pacientes de vocês, em investir nos melhores equipamentos, nos melhores cursos, nas melhores tecnologias e de serem seres humanos incríveis, né, porque hoje, mais do que tecnologia, equipamento, que tudo isso é possível de ser comprado, mas profissionais com conhecimento e principalmente humanos, né, para cuidar dos seus pacientes com muito amor e com uma honestidade, com uma integridade incrível, isso realmente é escasso no mercado e eu tenho, né, uma admiração muito grande por vocês nesse sentido, né, pela elegância pelos seres humanos que vocês são. E quero também mandar um beijo para os meus pacientes, né, eu vi alguns aqui acompanhando a nossa live, vi o Alisson, vi o Lucas, vi vários pacientes daqui de Porto Alegre acompanhando a nossa live, então um beijo também muito carinhoso para os nossos pacientes em Visa Line aqui que estão nos acompanhando e um feliz dia do amigo para todos vocês, né, eu estou comemorando hoje, então, além do dia do amigo, 500 casos tratados com a Visa Line e temos aí muitos motivos para a gente estar sempre juntos aí, contem sempre comigo. Bom, Marina, muito obrigado, nós queremos realmente te agradecer e você falou coisas nessas suas palavras finais que são realmente muito importantes e que se encaixam perfeitamente com a nossa forma de pensar e de exercer sobretudo essa nossa profissão tão maravilhosa que é a odontologia. Você falou cuidar de pessoas, né, não adianta, e daí esse nome sou rap, não adianta você querer cuidar especificamente de um dente ou de um sorriso, você precisa cuidar das pessoas, é claro que você pode utilizar de recursos que hoje em dia a odontologia vem cada vez mais incorporando a sua rotina, mas sem deixar de cuidar realmente da pessoa, sem ouvir aquela pessoa, entendê-la como ser humano e a partir daí fazer com que ela disponha de uma saúde bucal plena, mas sobretudo com muito cuidado, com muita atenção e procurando proporcionar para ela experiências que realmente é uma coisa que o médico Paulo Edóctor mostra e ensina para todo mundo, experiências extremamente agradáveis no seu tratamento, ou seja, todos que nos buscam têm que realmente ter uma experiência satisfatória, agradável e entender que a odontologia é possível ser realizada de uma forma em que te traga excelentes resultados, para melhorar a sua autoestima, para lhe dar confiança, porque nós sabemos, a nossa rotina diária nos mostra isso, quantos e quantos pacientes têm uma série de dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais por questões do seu sorriso e basta pequenas modificações às vezes e que isso modifica totalmente a rotina da vida da pessoa, inclusive conseguindo melhores empregos, até mesmo tendo relacionamentos melhores com as pessoas que o circundam. Então, Marina, para nós realmente é um motivo de muita satisfação, nós não poderíamos ter iniciado esse nosso projeto de Soul Rap Hour Live que não fosse com você, por tudo que você representa para nós, nesse sucesso que nós temos na Soul Rap, você sabe que você tem uma parcela de contribuição muito grande e toda a verbalização que eu venho a fazer aqui para te agradecer não vai chegar a representar tudo aquilo que eu me busco somos grátis, por tudo que você nos ensinou e por tudo que você compartilha conosco até hoje. Eu quero destacar que Marina é uma dentista que pensa fora da caixa. Eu simplesmente não tenho medo de afirmar isso, que Marina é uma das dentistas mais admiráveis que eu conheço, porque além de ser uma excelente profissional da odontologia, tem conhecimentos fantásticos na hora de gestão, marketing, PNL, coaching. Então Marina, para te agradecer mais uma vez e espero um dia poder contar com a sua presença e da Manuela para a gente velejar aqui na praia para que você utiliza as suas práticas também de caixa de surfista. Um beijo grande, fique com Deus e abraço a todos, tá bom? Muito obrigado. Um beijo grande a todos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.